De expressar o seu amor pela Tatiana, vai finalmente pedi-la em casamento. Mas isto é brincar, não é? Não é mesmo a sério, é mesmo a sério. O que acha, Ruben? Acho que não, mas notário. Veja lá, não me mantenho aventuras tão cedo. Tatiana, quando conheci, fiquei louco por ti. Aceitas casar comigo? Não me permite. Olha, casamento de casa dos segredos ou casamento de casamento? Estamos aqui reunidos para testemunhar o matrimónio deste belo casal, que é o Ruben Boa Nova e a Tatiana Magalhães. O Ruben aceita esta mulher como a sua esposa perante o olho da voz? O olho da voz? Sim, aceito. Aceita este homem como o seu esposo perante o olho da voz? Sim, aceito. Declaro-vos marido e mulher. Podem-se beijar. Aplausos. 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 Cheech. Aplausos. o que é bom porque o roubaro ficou cheio de reticências mas é sério mas eu acho que quando pediu a tira em casamento ela ou valeu um minuto que acreditou que era mesmo verdade e que não era um casamento na casa não que não que fosse verdade não porque já tinham casado a jéssica e a vanessa mas fiquei contente claro que sim e alguma alguma semelhança é pura coincidência entre este casamento e o vosso verdadeiro deste verão o vestido é parecido o vestido é parecido engraçado estava para o primeiro casamento debaixo do olho da vó é verdade não mas agora quando já marco disse perante o olho da vossa tu como para casa e tu como está a ver isso com a voz é um caso muito mal esclarecido não vai ter vai me perseguir para a vida toda e eu acho que a voz é uma para a vida toda e o ruban rouba também que há mais diferente amor muito diferente eu gostei de ver o casamento a tatiana nomeada pedia aos portugueses são isso são todos nós aí e e e e